Mãe, 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 você não vai acreditar no que aconteceu. Já sei, você ganhou a disputa com a Yasmin. Não, mãe, não, muito melhor, assim, tipo, 10 mil vezes melhor. A quadribanda me pediu pra eu ser a fã número 1. De joelhos. É isso aí, garota, aí, mulher. Até que enfim, né, caiu a ficha, cara. Eu tava achando um absurdo essa história de cogitar uma outra fã que não fosse a minha filha. É, o importante é que a galera voltou atrás. A gente tava numa confusão aí por causa da prova da fã, chegou até quem tá a Yasmin lá, imagina. Ai, meu Deus, a prova da fã, a gente tinha me esquecido disso. Ai, será que eu vou conseguir? Não, porque se eu prejudico a quadribanda, só... Sem paranoia, sem paranoia. Se a galera te escolher, é porque bota fã em você, porque confia. É isso aí, filha, ó, e deixa pra se preocupar depois. Agora vamos comemorar esse momento, hein? Que tal o almoço em família? Opa! Ih, vai ser uma ótima ideia. Eu só preciso fazer uma coisinha antes. Eu tenho que agradecer uma pessoa que teve sempre do meu lado e me ajudou muito. A Fernandinha, porra aí, gente. Alô? Minha tutucazinha, meu biscoitinho de damasco, minha... Hum, o quê? Vai me sentar? Meu amor, se você quiser, eu até deito pra você. Pode falar, pode falar. Jura? Você vai ser a fã número um da quadribanda no Caldeirão, ué? Que legal. Se eu tô feliz? Ué, não sei, você tá? Então também tô, meu amor, é claro. Ah, claro, a gente se encontra. Não sei o que, eu vou só tomar um banho. A gente se encontra, a gente se encontra dentro do shopping mesmo, ali no... Ó, mas eu vou ver lá, hein? Vê lá. Vê se não vai me trocar pro Luciano Huck, né? Porque narigudo com narigudo fica comigo mesmo, né? Tá. Cadê nem lá, pode ser? Doutor, mas eu tenho motivos pra acreditar que o Luciano está com o Calazar. Não está. Essa não é uma área de incidência da doença. E o senhor sabia que ele esteve numa área de incidência da doença oito meses atrás? Não. Você não se deu ao trabalho de perguntar isso. Mas me deu ao trabalho de dar ao Luciano acesso aos melhores exames desse hospital. E isso sem ele poder pagar. Eu sei, doutor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que o senhor está fazendo o melhor que pode. Eu agradeço em nome do pai do Luciano, mas... O problema, doutor, é isso aqui. Isso aqui o quê? O centro médico? É pequeno, eu sei. Mas equipado com o que existe de melhor em tecnologia. Tanta tecnologia que vocês só pensam em doenças urbanas, né? Ninguém pensou em pesquisar uma doença como o Calazar? Calazar é uma doença negligenciada, né? Tipo mal de chagas, febre amarela. É doença que pouca gente presta atenção porque dá mais nas pessoas pobres. Onde é que você aprendeu isso, minha filha? Trabalho na escola, pai. É isso que o Luciano tem? Ele está com o Calazar? É, minha filha, eu tenho motivos para suspeitar que seja Calazar, sim. Então, era por isso que você estava perguntando de mosquito, cachorro? É, você viu pela conversa, né? Que o Luciano esteve em contato com transmissores da doença. Doutor João, eu fiz três exames de medula no Luciano. Se fosse Calazar, eu teria visto. Você sabe que em 30% dos casos, os protozoares do Calazar não aparecem em exames de medula. Então, como é que a gente vai fazer, pai? Para saber se é isso ou não? Eu posso rever a lâmina? Eu posso providenciar um exame mais específico, mas isso nós teremos que esperar três dias para o resultado. E o estado do Luciano é muito grave. Ele está também com pneumonia. É, eu vi que as plaquetas, os leucócitos estão muito baixos. Isso pode ser fatal para a gente agora. Pai. Doutor, o senhor, por favor, providencie o exame de novo. Eu vou falar com o pessoal do Ministério da Saúde. Eles têm um teste lá que é para casos específicos, mas acho que pode ajudar a gente. Tudo bem. Agora, tá? Pai. Então, não quer dizer que se o Luciano está com o Calazar, ele pode morrer? Não, minha filha. Se ele for diagnosticado a tempo, receber o tratamento certo, não. Mas eu não vou mentir para você, meu amor, que é um tratamento bem complicado. Sentiu você